Olá, mais um programa Fala Mãe da TV Evangelizar, hoje com o tema Coragem. O Senhor nos diz a palavra, no mundo haveréis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo, coragem de lutar contra nós mesmos, contra os nossos vícios, contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas, a nossa timidez, a vida é uma eterna luta e nós temos que ter coragem para realmente termos a certeza de que seremos vencedores, pois pode ter a certeza absoluta se você realmente confiar no poder de Deus. Se você conhece o Senhor, o Deus maravilhoso que nós temos, como Maria, essa grande mulher de coragem, esse modelo de mulher na nossa vida, com certeza você irá superar. É preciso ter coragem para tomar decisões certas. Na maioria das vezes nós não temos essa coragem exatamente porque o comodismo toma conta de nós, é preciso lutar, é preciso abrir mão de muitas coisas para que nós sejamos realmente aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Você que está aí prostrado no sofá, deixe disso, levante, tenha coragem no Senhor, porque Maria foi corajosa, porque ela conhecia aquele em quem ela confiava. Se nós realmente conhecemos o poder de Deus, nós não nos deixaremos levar pelo medo, pela falta de coragem. O Senhor nos impulsiona a irmos para frente. É preciso, mas muito mesmo, que nós nos levantemos das nossas prostrações e que nós abracemos a palavra do Senhor. É ela que nos orienta. Essa coragem vem do alto. Nós, humanamente falando, nós não damos conta de nada. Basta que nós caiamos na tristeza, na depressão, na angústia, mas nada disso. Vamos nos manter de pé. Somos guerreiros do exército do Senhor e Ele quer guerreiros exatamente corajosos, que lutem consigo mesmo. E que nesse programa você tenha realmente o desejo, a decisão de se levantar. Que os seus problemas não possam abatê-lo, para que nós possamos, cada dia, nesta luta diária, sermos vencedores. Porque Ele garantiu a nossa vitória na cruz. E nós não temos motivo nenhum para perdermos a coragem, para termos medo. Um beijo enorme no seu coração. Que a paz esteja com você e toda a sua família. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Amém.